Um jogo da fase de grupos caiu, mas não significa que não existe pressão, que é apenas um jogo. Thiago, em uma competição assim com tantos times fortes, qualquer erro pode ser fatal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E é isso aí, tá valendo. Começa o primeiro tempo. Vai levando a bola, bola para o gol. Bateu, colocado. Título, gol! Título, gol! Título, gol! Título, gol! Título, gol! Título, gol! E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó! Título, gol! 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 tentativa do gol e tá na rede gol será que o gol foi bem anulado ou não vamos descobrir no replay parece que o assistente acertou sim Thiago ainda bem, se não a polêmica ia ser grande foi embora pela linha de lado bola na área Alberto devolveu rapidinho saiu a bola, é tiro de meta bola na área bola na área que tabelinha pra confundir a marcação Oscar o time retoma a posse de bola no meio de campo boa abertura de jogo e ele vai levando a bola pro ataque Fernando Torres Oscar o juiz viu a falta mas deu a lei da vantagem e ele tá certo quanto mais o jogo correr melhor é tá na hora de soltar essa bola no meio o cruzamento é bom ele foi esperto e continuou com a bola Oscar Alberto eles tocam a bola com paciência estão esperando o melhor momento pra finalizar Mota ele partiu um segundo antes do passe acabou ficando impedido lance bem rápido mas o bandeira acertou ele foi o primeiro o o o o pressa nenhuma para finalizar jogado o time vai fazendo a bola rodar mandou para o gol gol, 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 gol e foi de finesse choque, bolaço placar empatado tudo igual aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos Fernando Torres a jogada vai pintando por aqui Fernando Torres Alberto olha o gol na próxima amigão vê se levanta a cabeça antes de cruzar ele tem espaço é muito passe e nenhuma objetividade cruzamento feito é esse canteio eu quero rever o gol é claro tem replay na tela o goleiro ficou vendido no lance foi um belo chute colocado de dentro da área no canto direito e o goleiro faz a defesa foi de cabeça para tentar achar um companheiro fim de um primeiro tempo equilibrado um a um jogo empatado nesse primeiro tempo arrisca um favorito para a etapa final não arrisco não Thiagão está muito equilibrado a partida até aqui é hora do segundo tempo bola em jogo ganha dividida passou de cabeça bom lance chegou ajuda por ali já pode soltar a bola direto para o gol pegou o goleiro sensacional a defesa saiu na hora certa funcionou a linha burra o impedimento está marcado Oscar boa visão de jogo nessa bola pelo alto para o Torres cruzou no capricho foi cruzar e canibou o adversário o árbitro deu o escanteio o técnico tenta uma substituição o jogo está indefinido tirou o perigo de lá está com preparo físico em dia saiu um, dois vai chegando bonito vai de cabeça erguida está livre ali na ponta vai cruzar olha a bola olha a bola na área olha a bola na área que chance de gol pegou na travessão está viva arriscou por gol carimbou a zaga Alberto saiu pela lateral vem e aí vai de cabeça erguida vai de cabeça erguida vai de cabeça erguida não vou pegar oợi vai de cabeça erguida Boa noite. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Oscar. O cruzamento é bom. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Jogou dentro da área. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Boa visão de jogo nessa bola pelo alto para o Torres. Bola moncinha. O goleiro ficou com ela. O jogo está parado. O goleiro confirma o impedimento. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. Pode cruzar. Olha o cruzamento. O LAUGHTER O carnaval do cabeção. Oscar. O carnaval. ele partiu um segundo antes do passe acabou ficando impedido lance bem rápido mas bandeira acertou toca a bola que tá acertando o jogo que tá acertado e assim está sendo enganado o jogo aqui e aí O árbitro apita pela última vez. Acabou! Olha a prova de que estatística não ganha jogo, Caio. Dá uma olhadinha nos números da posse de bola. Apesar disso, eu diria que o empate não foi injusto, Thiago. O time que ficou menos com a bola tinha essa proposta de jogo e acabou cumprindo bem esse papel. Então é isso aí, meus queridos. Thiago Leifert e Caio Ribeiro se despedem por aqui. Beijo a todos e tchau! Tchau!